Eu sinto você Quando sai pra rua sozinho Será que aí do outro lado você sente o mesmo Isso é competição de orgulho ou de sofrimento Fico mal daqui e você aí impede da gente de amar Fala agora que você não quer meu beijo Fala que você já não sente mais desejo por mim Que a gente bora por aqui e nem volta Fala que você já não quer viver agora E que a saudade por aí não te apavora Que a gente nem volta, nem volta Será que aí do outro lado você sente o mesmo Isso é competição de orgulho ou de sofrimento Fico mal daqui e você aí impede da gente de amar Fala agora que você não quer meu beijo Fala que você já não sente mais desejo por mim Que a gente bora por aqui e nem volta Fala que você não quer viver agora Que a saudade por aí não te apavora Que a gente nem volta, nem volta Fala agora que você não quer meu beijo Fala que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Fala agora que você já não sente mais desejo por mim Obrigado.